No vídeo de hoje eu vou passar a noite na minha caçamba Pra quem não assistiu o último vídeo Eu simplesmente peguei uma caçamba e construí um quarto secreto Olha só que da hora que ficou Tá bem bagunçado Porque literalmente a gente acabou de gravar o vídeo aqui E o Fernandinho também tá aqui em casa, né Fernandinho, o que você acha da minha caçamba? Eu achei o máximo, inclusive estou ansioso Pra conseguir passar uma noite aqui dentro É, meu amigo É, meus amigos, esse foi o seu desafio de hoje Nós vamos tentar passar a noite Literalmente a noite inteira aqui dentro da nossa caçamba O que eu acho que não vai ser muito difícil Afinal, pra quem assistiu o último vídeo Viu que a gente tem muita coisa Mas pra quem não assistiu, eu vou mostrar pra vocês agora Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve no canal Rumo aos 10 milhões de inscritos A gente colocou esse TNT laranja pra poder enfeitar nossas paredes A gente colocou esse TNT azul aqui pra poder ficar com o nosso teto E colocamos LED de ponta a ponta Ficou realmente muito legal Eu vou mostrar pra vocês lá dentro como ficou Olha só, nós temos aqui nossos travesseiros Todos espalhados aqui, tá bem confortável Colocamos aqui embaixo também uma espuma que tá bem macio Temos uma TV gigante O nosso Playstation E é claro que o ventilador Porque tá muito quente Só que antes da gente ficar 100% aqui na nossa caçamba A gente precisa pegar itens essenciais pra gente poder passar a noite É claro que eu vou ter que levar um pouco de comida Então vamos fazer batata frita E é claro que também vou ter que pegar alguns refrigerantes Agora sim tá tudo pronto Fernandinho, já podemos ir Fernandinho? Fe... Ué, cadê o Fernando? Ô, Fernandinho! Fernandinho, o que você tá fazendo? É, não, acabei ainda, peraí O quê? Tá no banheiro Nossa, Fernandinho tá demorando, velho Pelo amor de... Ah, cheguei O que você tá trazendo aí? Olha só, olha só Ô, é um triple pack novo É, rapaz, tava guardado lá E eu trouxe pra gente poder abrir junto Bom, realmente faz muito sentido a gente aproveitar que a gente ia passar a noite na caçamba E já abrir um triple pack novo da Epic Game Vem, Fernandinho, entra logo Ai, meu Deus, peraí que é difícil entrar nesse quarto secreto, né? É, é difícil mesmo Ah, pronto Portável, né? Ah, agora tá muito bom E é claro que eu já vou aproveitar e comer aqui a batatinha Não Hum, 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 hum Eu vou pegar mais Você tá perdendo, Fernandinho? Tá perdendo Eu vou comer o restante Só tô esperando você parar de gravar Tô brincando Tô brincando Olha, Fernandinho Você vai comer tudo? Agora sim A gente podia aproveitar que ia passar a noite aqui, Fernandinho E assistir um filme de terror O que você acha disso? Vai ser filme de terror? Terror Mano, pra quê? Que não pode ser outro filme, não? Um comédia, um mais alegre Porque terror eu tenho medo É pra ter medo mesmo O desafio é a gente ficar aqui a noite inteira É pra ficar a noite inteira, mas não é pra ter medo O problema vai ser achar filme de terror, né, galera? Esse aí, ó, esse? A Era do Gelo Eu morro de medo desse filme A Era do Gelo não é filme de terror, Fernandinho Você já assistiu? Não, né? Não assistiu não, porque tem terror nesse filme Que terror que tem nesse filme? É um filme infantil Põe aí pra você ver Se não tem terror, põe aí Não, eu quero assistir um filme de terror de verdade Ah, Carrossel Ele é muito bom Primeiro que Carrossel não é filme, é novela Segundo que não é de terror Não é de terror Você já viu o que a Maria Joaquina fez com o Cirilo? Tadinho dele Bom, aqui nessa aba tem terror Então vamos ver o que vamos assistir hoje Terror aqui Tem The Walking Dead, que é uma série Tem uns filmes bem bizarros aqui Haha, esse aqui é legal Tubarão Olha isso Caramba Sinistro Suspense no ar Filme sobre criaturas Não, velho Vamos pôr um filme de desenho animado Comédia Tubarão não Tubarão sim Haha É um tubarão de verdade Ele tá aparecendo no filme, Fernandinho É um tubarão, Fernandinho Ai, eu não quero ver, não Você tem que ver, mano Você tem que assistir o filme, Fernandinho Eu tenho medo Medo de quê? O tubarão Mano, mas eu acho que ele nem faz nada demais Caraca Meu Deus, olha isso Realmente esse filme é de terror Eu tô ficando assustado Eu não tô gostando muito de assistir ele, não Fernandinho, olha isso, tubarão Sua ideia de assistir um filme de terror foi péssima Ah, minha ideia Foi a minha ideia, aham Meu Deus Olha isso, o tubarão pegou Meu Deus, que desesperador essa cena Caraca Meu Deus, esse filme tá me dando desespero É melhor trocar ele Agora sim, ó Aham Alvin e os esquilos Caraca, ficou muito melhor agora, né Pra poder assistir um filme Agora sim, um filme de adulto, né, Biel? Sim, um filme que não é de terror Que ele não assusta E é muito legal Um filme realmente de adulto O que você acha da gente abrir agora O booster de Pokémon da Epic Game, ah, ah, ah? Eu acho uma ideia sensacional Até porque a nova coleção É a coleção Máscaras do Crepúsculo É a nova coleção que chegou no site da Epic Game E você também pode garantir o seu É só entrar no site da Epic Game e usar o meu cupom Biel Que vocês têm 5% de desconto em todos os produtos Então o que a gente tá esperando? Vamos abrir isso aqui logo E pra poder começar já estamos aqui com o Toxel E um código de Pokémon TCG Será que vamos ter sorte hoje, Ternadinho? É, não Com certeza a gente vai ter sorte Deixa eu só ver aqui antes Pra mostrar pra galera Deixa eu ver aqui Um Apling Spinarak Frogadier Energia Boomerang Snorlax E um Chinchá Reverse E um código pra galera É minha vez de abrir um booster E vamos ver se a gente vai ter sorte ou não Eu espero que sim Começamos com o Lit Week Um Fat Bug More Peco Um Dippling Reverse Um Zapdos Raro Uma energia básica E um código pra vocês E agora tá no pacotinho de honra Vai, Fernandinho Abre o último pacotinho que vai dar muito certo O quê? Ah, Biel Por que você falou o último, mano? O quê? Agora não vai vir nenhuma carta boa Você falou o último Não É verdade Eu falei o último pacotinho Eu não falei de honra Não acredito, mano Nunca pode falar que é o último Porque pode ser que não dê sorte Pode ser não, mano A gente não vai ter sorte Olha aqui, ó Voltei mostrar pra galera Não vai ter sorte Torqual Fantup Goldor Slurpor Milotic Um Sandgast Reverse E o código pra galera Não teve uma cartinha boa Porque você falou o último, Biel Na hora que eu tava abrindo, mano Ah, foi mal, Fernandinho Não foi por querer Caramba, gente Eu dei realmente muito azar Não pode falar o último Eu sempre falo aqui no canal Que tem que falar que é o de honra Mas não tem problema, Fernandinho A gente conseguiu muitas cartas legais Inclusive no vídeo de ontem Saiu duas cartas ultra raras Muito legais E vocês também podem testar A sorte de vocês Entrando no site da Epic Game Adquirindo a nova coleção Usando meu cupom Biel Que vocês tem 5% de desconto Em todos os produtos E na loja de Santos Vocês conseguem comprar Cartas japoneses Infelizmente hoje A gente não conseguiu tirar Nenhuma carta ultra rara Mas acontece No próximo vídeo Terão várias E é isso Valeu, Epic Game Biel, só por isso também Eu vou acabar com a sua sorte No FIFA Acabar com a minha sorte No FIFA Não, Fernandinho Nunca vai acabar a minha sorte Porque eu sou muito bom Tá, então vamos fazer o seguinte Se você perder Você vai ter que sair da caçamba Pô, Fernandinho Não precisa fazer isso não, né Mas beleza Tá combinado Mas se você perder A gente volta a assistir Os filmes de terror Mas, Biel Você mesmo falou que não queria Como assim? Eu mudei de ideia Eu vi que você soltou um peito Que saco Ele me descobriu Bora, Fernandinho Agora você vai ter que voltar A assistir filme de terror comigo, hein Que é questão de honra Não perco, não Vai sim Não vou perder, não Vai sim Não vou, não vou Prepara Não Marca ele Alguém marca ele Alguém marca Alguém marca Não Boleraço Passa, Neymar Passa Passa, Neymar Passa, Neymar Tô com o Neymar 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 Não, não, não Não Junta Não Vamos Sai, Fernandinho Vamos Sai, Fernandinho Sai fora, sai fora Vai, Mbapê, passa Passa, passa Passa Isso Boa, garoto Vai, Mbapê Vai, Mbapê Vai Gol Vai ter que sair da caçamba Vai ter que sair da caçamba Vai, Fernandinho Marca Meu jogador não quer marcar Meu jogador Não Não Toma Golaço do Ralland, moleque Vambora Não Aqui Vem no lugar de perder Vamos, golaço agora Golaço da você Toma Não Oh, moleque É assim que vai ser até o final E olha só Quem vai ter que assistir filme de terror comigo Não dá pra gente trocar, não Eu prefiro sair da caçamba Não, Fernandinho Trato é trato Você vai ter que assistir o filme de terror comigo Tá bom Tá bom Trato é trato Então agora é hora da gente voltar a assistir o filme do Tubarão, né? Melhor pôr Alves Esquilos, mano Por favor, cara Fernandinho, esse filme é meio esquisito Você não acha, não? Nossa, muito Pra que colocar esse filme, mano? Ai, meu Deus Caraca, velho Olha esse bicho Nossa, que calafinho, velho Eu tô me arrepiando também, velho Nossa, meu Deus do céu Ficou mais gelado, não tá? É, tá um negócio meio esquisito Essa noite sem sol fica complicado Fernandinho, eu acho que eu me arrependi um pouco Ainda bem, né? Toma se arrependa mais Eu não sei Esse filme Olha isso, mãe Essa casa meio assombrada É um negócio meio esquisito Que hora a gente vai tomar um susto aí Pra fazer esse filme, velho Eu gosto disso Eu acho que tá ficando muito frio, Biel Ah, é desse seu ventilador que tá ligado Deixa eu desligar esse ventilador Que isso? Parece um barulho de grade Ai, meu Deus Quem tá ali? Mãe Não sei, não quero nem saber É minha mãe? Mãe Tá, vamos testar Ai Tá vindo lá de fora, Biel Tá vindo lá de fora, Biel Fernandinho, a gente não pode sair daqui agora Não, mas eu tenho... Eu vou fazer o que? A gente já tem o barulho que tá vindo de lá Ai, ai, ai É, a casa boa tá mexendo Será que essa casa boa tá descendo? Para, Fernandinho, você tá zoando comigo, mano Eu? Como que eu tô zoando? Eu tô aqui dentro, o barulho tá vindo lá de fora Você tá zoando, pai Você tá batendo Que eu, Biel Ai Aqui, ó, aqui, ó Minhas mãos, meu pé tá aqui, ó Vou até desligar a TV Eu não quero mais assistir nada Esse barulho tá vindo lá de fora, Fernandinho É, tomara que seja mesmo Um barulho muito esquisito Eu não quero Tomara que seja mesmo Eu que não vou sair daqui, Fê A gente tem que ver o que que é Ai Eu tenho um chinelo aqui Não tem medo de usar, tá? Eu tenho um ventilador E se precisar Passa por cima do Fernandinho duas vezes Você tá ficando maluco? Você que tá ficando maluco, teu bicho Ai, ai Saiu alguma coisa ali, ó Mano, alguma coisa saiu voando ali Ai O que é isso? Uma garrafa Jogaram uma garrafa Quem tá aqui, velho? Eu tô ouvindo uns barulhos muito esquisitos Vai com Deus Pode ir lá Ali é uma garrafa muito aleatória Mas não tem ninguém aqui do lado Fernandinho O quê? Você tem que me ajudar, mano Você não pode ficar aí A ideia foi sua Ficou assistir o terror Atraiu as coisas Vou ficar quietinho aqui, Fernandinho Mas eu tenho muito medo, mano Eu não posso enfrentar essas coisas sozinho, Fernandinho Você não pode me deixar sozinho Biel, seja homem Enfrente os seus medos Eu não gosto de enfrentar meus medos, não Pera Eu vou tentar sair da caçamba Ai, cuidado, cuidado O quê? Perdeu o desafio Você sai da caçamba O que é isso? Eu saí da caçamba porque eu tô ouvindo uns barulhos muito estranhos, Fernandinho Para de falar Você ouviu esse barulho? Você ouviu um barulho que foi tipo Foi tipo uma baleia, tá vendo? Você trouxe os bichos do mar pra cá, Biel Ah não, velho Como que eu trouxe bicho do mar se... Minas Gerais não tem praia Claro que tem, Biel Chama é Guarapari Guarapari é no Espírito Santo Eu sei que vai muito mineiro Eles falam que é a praia dos mineiros Mas não vem ao caso Véi, mas não tem nada pro lado de cá Não tem ninguém aqui batendo na caçamba Não tem nada Fernandinho, isso deve ser coisa da nossa cabeça, velho Isso é coisa do filme Só pode ser coisas paranormais, Biel Ah não Coisas paranormais, Fernandinho Isso nem existe, mano Para de querer me assustar Não tem literalmente nada desse lado de cá Ai, meu Deus Véi, eu não acredito Depois de tanto tempo Você sabe quem é ele, né, Fernandinho? Slow Slow, o que você tá fazendo aqui? Carta Ai, meu Deus Tá, tem uma carta aqui Tá escrito Estou de volta Como assim? Agora definitivamente, Fernandinho Esse foi o pior vídeo que eu gravei A ver Transcrição e Legendas Pedro Negri